Cerca de quatro meses após um deslizamento ter atingido a rua Dr. Nereu Ramos em um dos trechos que liga Gaspar a Blumenau, a nova via construída de forma emergencial começa a apresentar rachaduras. Moradores da região do bairro Coloninha entraram em contato com a TV Gaspar, demonstrando preocupação com a atual situação. No entanto, a defesa civil do município esclarece que o monitoramento da via tem sido feito de forma constante. Aquela obra que tem ali hoje e onde tem pequenas rachaduras que as pessoas inclusive estão preocupadas e com certa razão, porque antes de mais nada eu quero dizer que a defesa civil está ciente disso, está monitorando de forma constante o local, porque ali a gente não pode dizer que não existe risco, mas existe um risco aceitável e de forma constante a gente monitora, inclusive nós liberamos o trânsito de veículos pesados, mas sempre monitorando. Na parte direita da pista, em direção a Blumenau, houve uma intervenção em que foi colocada uma nova camada asfáltica de menor espessura, diferente do que há na margem esquerda da via. Em razão disso, o fenômeno que ocorre na pista é uma espécie de condensamento. Então isso é bem comum acontecer, não é um deslizamento conforme aquele que ocorreu, até porque não seríamos negligentes a ponto de permitir o trânsito de veículos se houvesse realmente alguma movimentação mais brusca ali daquele local. O projeto de estabilização da rua Dr. Nereu Ramos já está completo e deve ter início nos próximos meses.